Sei lá se você me quer Você é imaginação Sei lá se você me quer Sei lá, não acredito não Sei lá se você me ama Você é imaginação Parece que você me desolvou De alguém que só pensa em você Agora minha vida transformou Não sei porque você modificou Se o nosso amor é profundo Preciso saber a decisão Diga com sinceridade Se você me ama ou não Parece que você me desolvou De alguém que só pensa em você Agora minha vida transformou Não sei porque você modificou Se o nosso amor é profundo Preciso saber a decisão Diga com sinceridade Se você me ama ou não Diga com sinceridade Se você me ama ou não Se você me ama ou não Diga com sinceridade Se você me ama ou não Diga com sinceridade Diga com sinceridade